Com vocês, Bondi do Forró! 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 Alô, gotcha e Andrução! Chama a mão pra cima e bate na palma da mão! E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e extravasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa Alô, Gostinho do Sul! Oi, Jardim! Vai curtir o furacão do Brasil! Não se essa batida Sinta pelo dia Deixa o som te envolver Quanto o DJ tocar a buscicar E apagar a luz É pra mexer Porque a festa tá loucada E a galera agitada E eu aqui sem você Eu não consigo segurar Meu corpo pede Alô, Caxinha! Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e extravasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa É muito bom sentir Essa emoção Nessa balada Não vou esquecer Eu quero aproveitar Eu vou me refrescar Eu vou beber Até o amanhecer Porque a festa tá loucada E a galera agitada E eu aqui sem você Eu não consigo segurar Meu corpo pede pra dançar E a galera agitada Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e extravasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança Vem da planilha Sai do chão Sai do chão Cadê o gringo do Rio Grande do Sul? Hoje não corroma De novo Por cima e por baixo Derrubando Eu queria você Aqui pra me abraçar Sua boca me beijar Eu quero ver essa galera Com a mãozinha pra cima Batendo a palma da mão Sai do chão Aí caixinha Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e extravasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e extravasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa Só para as mulheres E as chis do chuveiro É o buracão do Brasil Papai Você bate derrubando tudo E quem gostou grita ui Sejam bem-vindos ao nosso show Diz o que você quer que eu te faço Eu te faço amor Diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Diz o que você quer que eu te dê Eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou me amar você até quando eu puder Se isso é algum defeito Você pode até pedir pra reparar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu previno assim Quer saber? Eu vou te amar Amor Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim Você cuida de mim Amor Amor não vai voltar Quem gosta do bonde dá um grito aí Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te faça Eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou me amar você até quando eu puder Se isso é algum defeito Você pode até pedir pra reparar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim Quer saber? Eu não vou parar Eu vou me amar você até quando eu puder Se isso é algum defeito Você pode até pedir pra reparar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim Quer saber? Eu vou te amar Amor Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim Você cuida de mim Amor Você cuida de mim Amor Amor não vai voltar 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 Quem gostou faz barulho Aê! Faz sucesso! Olha que música linda Amor não vai voltar Sábado à tarde Eu saí Sozinho caminhei Pela cidade Quando dei de cara Com o jardim Sonhei de novo Com a felicidade Mil flores e perfumes Eu senti E a flor que eu vantava Estava ali Lembrando o grande amor Do meu coração E no impulso da paixão Eu quis Pegar naquela flor E ser feliz Mas o jardineiro Gritou É caradão Seu jardineiro Eu pulei esse muro Não foi para roubar Seu jardineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu jardineiro Essa flor tão linda É a margarida A margarida É o grande amor Da minha vida Sábado à tarde Eu saí Eu saí Sozinho Caminhei Pela cidade Oh, cidade linda Quando dei de cara Com o jardim Sonhei de novo Com a felicidade Mil flores e perfumes Eu senti Eu senti E a flor que eu adoro Estava ali Lembrando o grande amor No meu coração E no impulso da paixão Eu quis Pegar naquela flor E ser feliz Mas o jardineiro Gritou É caradão Seu jardineiro Eu pulei esse muro Não foi para roubar Seu jardineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu jardineiro Versa a flor tão linda É margarida Margarida A margarida É o grande amor Da minha vida Seu jardineiro Eu pulei esse muro Não foi para roubar Seu jardineiro Eu peguei essa flor Somente para beijar Seu jardineiro Versa a flor tão linda É margarida A margarida É o grande amor Da minha vida A margarida É o grande amor Da minha vida Tem mais sucesso hoje no forró Mais sucesso apaixonado Ei, tá apaixonado Dá um grito aí Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo te sento Antes que eu esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar 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 Sentimento louco Amor bem profundo Acham que vou desligar Bem desse mundo Antes que enlouqueça Se meu cora E aí, gente Quero ver você já A minha Fico louco A procura de alguém Um ovo pra chorar Só o seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar Bem desse mundo Antes que enlouqueça Se meu coração Quem tá feliz Mãozinha no céu Mãozinha no amor Tchau, tchau, tchau Mãozinha no corral Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar 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 Sentimento louco Amor bem profundo Acham que vou desligar Bem desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu corpo E agora essa moçada linda Quero ver você já Fico louco A procura de alguém Só o seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar E nesse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração Começa o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nessa cama Meio sufocado Coração magoado Mundo de ciúme Louco de saudade Da mulher que ama Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Sou eu Paixão! Cadê o gritão das minhas gatinhas, cauxa? Começa o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nessa cama Meio sufocado Coração magoado Mundo de ciúme Louco de saudade Da mulher que ama Mundo de ciúme Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance Só vocês cantando piato Quem sou eu sem ela Quem sofre por ela Quem sofre por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha por ela Quem sonha por ela Quem sou eu Quem vibra de amor Por ela sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Sou eu Sou eu Eita, amor Cadê o gritão dos apaixonados? Começa o dia Obrigado, gente E tem mais sucesso Um monte do forró Dá-me lá, olhinho, parceiro A porta vai se abrir Eu quero entrar com você Você não pode impedir De acontecer O que será desse amor? Só as estrelas dirão Como a gente pode Outros tentar Não se amarão O nosso amor É raio-luzente É estrela cadente Na insulidão Um beijo do céu Um rio de mel Leva no céu Me tiram do chão Meu guitarrista preferido Maestro Itam De Anápolis, Goiás A porta vai se abrir Eu quero entrar com você Você não pode impedir De acontecer De acontecer O que será desse amor? Só as estrelas Só as estrelas dirão É raio-luzente É raio-luzente É raio-luzente Maestro Itam Vejo o céu Um rio de mel E leva no céu E leva no céu E leva no céu E leva no céu Me tiram do chão E leva no chão Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você Um riso que radia o mundo E que me faz Quero ouvir a cena E essa solidão que me invade Me faz bem E aí, gente? É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha Quem tá feliz? Mocinha do céu Caminha da mão Tchau, tchau, tchau Mocinho com a mão Alô Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você Um riso que radia o mundo E que me faz ver Eu não aguento mais Essa saudade E essa solidão que me invade Me faz bem E aí, gente? Tudo que eu quero Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver todos vocês É bom, gente? É bom, gente? É bom, gente? É bom, gente? Não porra Dos nossos apaixonados Essa moçada linda eu quero Tudo que eu quero Eu amo você Mas tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Se tiver você Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca Doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar sua roupa E fazer mil loucuras Debaixo do coração Esse é sucessor Bolsinha pra cima e bate na palma Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca Doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar sua roupa E fazer mil loucuras Debaixo do cobertor Quando você passa a balança comigo Pensa que é de ferro o meu coração Eu sou eu Essa danada sabe que é gostosa Eita, beguinha, negócio É uma tarde pesada Fico viajando Fico viajando com o teu sorriso Pra você eu faço tudo o que mandar Subo nas estrelas se for preciso Pra ficar contigo Tô querendo te amar Eu quero dar um beijo nessa tua boca Quem sabe também Eu vou te deixar louca Doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar sua roupa E fazer mil loucuras Debaixo do cobertor Fico viajando com o teu sorriso Pra você eu faço tudo o que mandar Subo nas estrelas se for preciso Pra ficar contigo Tô querendo te amar Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca Doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar sua roupa E fazer mil loucuras Debaixo do cobertor Quem aprendeu Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca Doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar sua roupa E fazer mil loucuras Debaixo do cobertor Quem gostou faz barulho aí Não quero mais viver sozinho Sem o seu carinho Sem o beijo seu Sou capaz de fazer loucura De ir às alturas De beijo pra Deus Hoje eu sei que fiz tudo errado Mas não precisava judiar assim O meu peito não dá machucado Quero ser curado Tem a dó de mim Vê se me entende que eu já tô doente Meu remédio é o seu amor Estou desesperado Sem o seu abraço Volta pra mim por favor Imploro Eu te quero um dia Quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Para mim tudo é deserto Sem você eu morro Imploro Eu te quero um dia Quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Para mim tudo é deserto Sem você eu morro Sem Caxias no Sul Hoje eu vou forró Pode até morrer Não quero mais viver sozinho Sem o seu carinho Sem o beijo seu Sou capaz de fazer loucura De ir às alturas De beijo pra Deus Hoje eu sei que fiz tudo errado Mas não precisava judiar assim O meu peito anda machucado Quero ser curado Tem a dor de mim Vê se me entende Que eu já tô doente Meu remédio é o seu amor Estou desesperado Sem o seu abraço Volta pra mim por favor Imploro Eu te quero um dia Quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Para mim tudo é deserto Sem você eu morro Eu imploro Eu te quero um dia Quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Para mim tudo é deserto Sem você eu morro Eu te quero um dia Quero ter você comigo Aqui de novo Choro Sem você por perto Para mim tudo é deserto Sem você eu morro Oh 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 Quem não gostou faz barulho Mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo que você Quem foi? Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Fui eu Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Quem foi? Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer você Que sente Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro O meu coração O meu coração não quer ninguém do teu O meu coração não quer ninguém do teu E o meu coração não quer ninguém do teu O meu coração não quer ninguém do teu Eu Diz agora o meu coração não quer ninguém do teu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil sem você Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Você é a sua gente Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do teu Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do seu lugar Cara, eu sou seu fã, viu? Você conquistou o Brasil inteiro com a sua humildade E hoje você é um dos melhores cantores do Brasil, cara Ah, que é isso Palmas pro Zezé, gente Zezé Júnior Maravilha Eu amo vocês demais, viu? Palminha, que festa linda, maravilhosa, hein? Além da festa, tá linda, organizadíssima Maravilhosa, tá cheia de amigos Muitos amigos meus aqui Verdade, viu? Muitos mesmo Pessoal, os torcedores do Caxias do Sul Beijo pra vocês, viu? Eu quero saber o seguinte Do Juventude também, beijo Eu quero saber o seguinte Tem mulher solteira hoje aqui, tem? Olha, gente Hoje eu tô solteiro e quero beijar na boca, viu? Cuidado que ele, olha Verdade Cuidado que ele casa com todas, viu? Ao mesmo tempo É danado isso, menino Pode confiar que eu sou fiel Vamos fazer um negócio aqui? Vamos nessa É... Bonde do forró Todo mundo sabe que veio do Nordeste Todas as cidades do Nordeste Tem cidade que nem os cabos que moram lá conhecem A gente tocou lá Verdade, eu sou de lá, né? Eu sou da Bahia, viu? Mas eu sou do Sul Então eu vou cantar pra vocês e pra mim também, vai lá Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul Céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul Como é que é? A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver Uma pausa agora Olha lá Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ele tá junto Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Uou É o povo, mano Paulinho, agora é o seguinte Pra ser a festa que fica bonita E gostosa como tá Vamos continuar assim, ó Vamos chamar agora O cara que tá estourado em todo o Brasil Gente, tem gente que pensa que ele é o He-Man É, né? Não é o He-Man Eu penso que ele é o Hulk Um dia um cara pensou que ele fosse um Mike Tyson Pintado de branco Não é? Não, não, não é Sabe quem é? Quem é? É o Estouro do Brasil Naldinho É o homem da Saia e Bicicletinha Chega mais Naldinho Estourado Alô, Caxinha do Sul Tá todo mundo aí Eu quero convidar essa mulherada Pra sair com o Naldinho de Saia e Bicicletinha Bora, Mel Batera Chama o C&M por Marte Derrubando o Tudão Ela sai de Saia e Bicicletinha Uma mão vai no vidonho Outra da panda calcinha Ela sai de Saia e Bicicletinha Uma mão vai no vidonho Outra da panda calcinha Ela sai de Saia De bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Cadê o gritão da mulherada? O furacão do Brasil papai Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Me dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente, tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação, vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua com sua bicicletinha eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Me dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente, tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação, vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua com sua mulher do Rio Grande do Sul, eu quero ver as calcinhas Ela sai de saia, sai de saia Uma mão vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Ela sai de saia de bicicletinha um amor vai no guidon e a outra da ponta calcinha Só pra mulher do Rio Grande do Sul Sucesso no Brasil, furacão fenômeno Alô, o final de semana chegou E caso é que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Ai, 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 iul, 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 iul Quem tá feliz, joga essa mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bati na palminha da mão Agora grossa caixa no sul É sexta-feira eu vou sair, vou porrea Tô afim de paquerar Vou pegar todas as gatinhas, vou rodar em barimba Vou vingar meu paredão, vou botar muita pressão E as gatinhas vêm Vou misturar o Whiskey Red Bull, eu tô na mídia Pra curar essa cabelha, a blusa é de ladinha Eu vou curtir, eu vou rasgar, eu vou beber Eu sou o Maldinho, tô rebolando pra você Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou parriar Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, bora pra uma festa show É o furacão do Brasil pra você curtir Por cima e por baixo, derrubando tudo É sexta-feira eu vou sair, vou parriar Tô afim de paquera, vou pegar toda a gatinha Vou rodar em bar em bar, vou ligar meu paredão Vou botar muita pressão e a gatinha Tô louca, tô bica Vou misturar o whisky, reggae, boi, tô na mídia Pra curar essa cabelha, a blusa é de ladinha Eu vou curtir, eu vou rasgar, eu vou beber Vem com o meu tio, é bom Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou parriar Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou parriar Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou parriar Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou parriar 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 Jalô, 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 Jalô É o furaquinho do Brasil Tem homem querendo ser o barroã Tem mulher querendo ser a maia Pra onde se vai é raspar a todo lado É uma dança nova, tá na praça Eu gostei do lance, mistura geral Tá rolando o nosso som em todo o paredão É o som gostoso do bonde, do forró e do Jalô, 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 Jalô Só quem tá feliz joga essa vozinha pra cima Bate na palminha da mão Bora, caixa do sul Vocês são show Eu gostei do lance, mistura geral Tá rolando o nosso som em todo o paredão É o som gostoso do bonde Eu vou deixar com vocês pra cantar Jalô, Jalô, Jalô Are, 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 baba Are, 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 estou logo Are, 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 baba Jalô, 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 Jalô Are, 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 baba Are, 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 baba Are, 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 baba Shalô, 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 Shalô Are, 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 baba Sai do chão, Rio Grande Arê, 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 baba Arê, 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 baba Arê, 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 baba Arê, arê, baba, moinha Sucesso derruba Essa aqui vai buscar, vai queimar bebeiro Bebeira que o Nautil vai comendo Tá esquentando pros outros combe Coitadinho, só ele não vê Ele paga o que ela pede Ela pinta o sete, só ele não vê Tá esquentando pros outros combe Coitadinho, demora saber Que até mesmo do seu telefone Ela liga pro Jame Quem aprendeu, canta É marmiteiro Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro Ele tá pagando Também passei nessa fila Com o coitado só desfila Ele tá se achando É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro Ele tá pagando Também passei nessa fila Com o coitado só desfila O Nautil tá se achando, tá? Da nada Vai temperando Vai, vai, vai Eu vou atrás Para, para E a furacão viva O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Parece, parece, parece Mas não é É morir no forró Tá grudado Igual garrapicho Ele tá feito Pinto no lixo No forró Ele acha que pode Se a vega sacode Ele vive o bicho Dá beijinho Querendo abalar De mão dada Sai pra passear Ele deixa Danada Em casa E vai pra balada Bora cantar Caxias Ela só quer o seu dinheiro E ele tá pagando Também passei nessa fila O coitado só desfila E ele tá se achando É pá Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro E ele tá pagando Também passei nessa fila O coitado só desfila E ele tá se achando É de São Paulo Para o Brasil Quem gostou grita Ui Tem mais sucesso Pra vocês se apaixonar Uma das músicas mais lindas Que o bonde do forró já gravou Eu tenho orgulho de convidar Os melhores cantores do Brasil Lauro Itatiana Ô mulher cheirosa Viu meu Deus do céu Quem tá apaixonado Solta o grito Diz por que você não sai Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar Preciso encontrar Meu amor Minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Ao lado teu Ao lado teu Mas compreende Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz doer Meu coração Queimando em mim Queimando em mim Como um vulcão E até sorei Queimando em mim Você não sai Você não sai Queimando em mim Queimando em mim Queimando em mim Preciso encontrar Preciso encontrar Meu amor Minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Em você Acreditei Confesso Que até já chorei Por você Diz 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 Por que Você Não sai Queimando em mim Queimando em mim Queimando em mim Preciso encontrar Meu amor Minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Eu vou te Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir A sorrir Volte a sorrir Obrigado, gente! Tatiana! Oh, festa linda, né, Laurinha? Maravilha! Eu amo vocês! Gente, nesse DVD, nós estamos gravando hoje, nós gravamos um making-off. É... no vinhedo, né? Verdade, lindo, lindo, lindo. Gente, fantástico, viu? Coisa maravilhosa, né, Laurinha? O povo mais organizado do Brasil é o povo gaúcho, com certeza. Um dos povos mais organizados, inteligentíssimos, né? Faz tudo com muito carinho. Por isso que o vinho daqui é famoso no mundo inteiro, né? Famoso no mundo inteiro. E o bonde do forró vai ficar famoso no mundo inteiro também, a partir de agora. E Caxias do Sul vai... vai ficar conhecido no Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai conhecer vocês, com certeza. Esse povo lindo! Nossa, cidade bonita! Simbora, tem mais sucesso! Pode cantar? Ele me pediu pra cantar uma música bem bonita pra vocês. Vamos lá, então! Te amo tanto que não dá pra esquecer A minha vida não é vida, agora sabe Que o sol não brilha mais depois do amanhecer Sem os teus olhos Falta Faz tanta falta o seu amor pra acordar E eu não entendo o porquê de não querer Toda tenora que eu dei só pra você Me faz gritar ao mundo Me faz gritar ao mundo que eu te amo tanto Amo muito mais que a minha vida Peço Adeus um dia pra voltar Eu peço a Deus para voltar Faz tanta falta Faz tanta falta o seu amor pra acordar E eu não entendo o porquê de não querer Toda tenora que eu dei só pra você Me faz gritar ao mundo que eu te amo tanto Amo muito mais que a minha vida Amo muito mais que a minha vida Espero Que um dia vou te encontrar E eu não entendo o porquê de não querer Amo muito mais que o meu amor pra estar Eu não entendo o porquê de não querer Choro 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 tanto de saudade Sua Peço Adeus um dia Pra voltar Amo muito mais que a minha vida Espero que um dia vou te encontrar Choro, choro tanto de saudade sua Peço a Deus um dia pra voltar Eu peço a Deus para voltar Foi o sentimento que ia expor Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora dessa noite Quem sabe joga você um abraço e me canta comigo Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Eu lembraria Sozinho E mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho E esse é só pra quem tá apaixonado Cadê o gritão dos apaixonados? E o sentimento que as mãos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Os olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Raio, o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho Ninguém sorria agora Chora dessa noite Com vocês caminhando junto comigo Calvi Você sabia Você Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Cadê a torcida do bonde do forró? Assim comigo, ó Sózinho Quem gostou, paparulhou Obrigado, gente, e tem mais sucesso É Laurinho na área Esse DJ maluco me acha cada música bonita, viu? Vamos cantar comigo, quem sabe? Essa música é linda Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor Pra gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que agraparam mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de vocês Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor O quê? Não passa o amor do mundo do forró por vocês O nosso caso não difere de outros casos que agraparam mal O nosso caso não difere de outros casos que agraparam mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de vocês Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor O quê? Só você, mano? Preciso Sentimento É de ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Não passam Quem gostou faz barulho aí! Volta Zezé Júnior! Essa música é linda! Tudo que Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Teu corpo, tua pele macia, teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração, meu Deus Vem me amar Preciso ser feliz Faz todo frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho desde a solidão Volta pra mim O meu coração Tudo que eu sempre quis Foi ficar com você Me faz sorrir e me faz viver Teu corpo com a pele macia Teu cheio São coisas que ninguém sabe Só quem te amassou E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração, coração Vem me amar Preciso ser feliz Faz todo frio Tá tão vazio Sem você Sem você Não quero estar Volta pra mim Do meu coração Volta pra mim Volta pra mim Do meu coração Volta 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 Procurei em outros braços, senti seu calor Procurei em outras bocas, senti seu sabor Procurei em outro corpo, o perfume seu Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que gastaram de nós dois Que a qualquer hora vai se arrepender e assaltar de bem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Canta, canta a caixinha do suor Deixem as lembranças que gastaram de nós dois Que a qualquer hora vai se arrepender e assaltar de bem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia que amei você Pode ir embora Que a qualquer hora Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O que? Vai, fecha a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo, prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Quem gostou dá um gritou Muito legal, gente Eu não ouvi direito a torcida do Juventude, cadê? 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 Caxias do Sul, cadê? A terra apenas Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais um grêmio onde o grêmio esteve Parabéns pra vocês, gente Vocês estão maravilhosos essa noite Quem mais sucesso? Esse é o Laurinho que eu conheço É o que, rapaz? Eu vou cantar uma música aqui Eu vou cantar uma música Mulherada aqui, apaixonada, não Tem alguma mulher que ama demais aí, não? Só vai pros homens e vai pras mulheres Se você amar demais e tem medo de perder seu amor Você vai chegar pra ele ou pra ela Olhar na cara dela E vai cantar desse jeito assim pra ela Direto do Rio de Janeiro, bateram a mais swingada do Brasil Finil! E vai quebrar a cara Quando se vê cara a cara com a solidão Seu coração Vai querer voltar pra mim Vai ver quem tá me amando Quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar Foi você quem quis assumir Bora, meu batera, que eu quero me apaixonar, papai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu sei que vai sofrer Eu sei que vai sofrer Eu sei que vai sofrer quando se arrepender vai querer voltar Olha aqui tudo bem Mas o que é que eu posso fazer? Se vai deixar quem te adora, quem te ama pra valer Só peço não saia agora, por querer ir embora Gente ao seu lado é meu, põe fora Esplie a cabeça, eu te amo, não se esqueça Se sair por essa porta nunca mais eu vou te perdoar E vai quebrar a cara, quando se becar a cara com a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver que ainda me ama, quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar, foi você que quis assim E vai quebrar a cara, quando se becar a cara com a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver que ainda me ama, quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar, foi você que quis assim Só peço não saia agora, por querer ir embora Eu também amo você, eu também amo você Esplie a cabeça, eu te amo, não se esqueça E se sair por essa porta eu quero ver vocês cantarem comigo E vai quebrar a cara, quando se becar a cara com a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver que ainda me ama, quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar, foi você que quis assim E vai quebrar a cara, quando se becar a cara com a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver que ainda me ama, quando se deitar na cama e não me encontrar Aí vai lembrar, foi você que quis assim Eu quero chamar uma mulher pra dançar comigo aqui, vem No pé de serra mais gostoso do Brasil No pé de serra mais gostoso do Brasil Joga o bracinho com a palma da mão Tchau, 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 tchau Vamos junto com o forró Vai, vai, vai Se a piscina parar de fazer queima Dando uma de vitima só pra me conquistar Goupinha, coitadinha Acha que com isso eu vou me apaixonar Se toca, não me provoca Porque eu não sou de pé e você sabe que eu te quero Mas você tá devagar Decida, acorda pra vida Vai pra outra fila porque essa vai andar Cê tá louco, me deixa no sufoco Vou te dar o troco e você vai ficar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Cê tá louco, me deixa no sufoco Vou te dar o troco e você vai ficar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Vai pra outra fila, não vai te encerrar Mas eu sou de um Brasil Sai de cima, para de fazer clima Dando uma de vítima só pra me conquistar Tô bem, tô quietinha Acha que com isso eu vou me apaixonar Se toca, não me provoca Porque eu não sou de pé e você sabe que eu te quero Mas você tá devagar Decida, acorda pra vida Vai pra outra fila, porque é só pá Cê tá louco, me deixa no sufoco Vou te dar o troco e você vai ficar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Cê tá louco, me deixa no sufoco Vou te dar o troco e você vai ficar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Mas vai ser comigo que você vai ficar no final Joga a mãozinha na palma, na mão Tchau, tchau, tchau Conte no fogo E o sorte se vai o seu jogo, Brasil Cê tá louco, me deixa no sufoco Vou te dar o troco e você vai ficar mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça Vá passei comigo que você vai ficar no final Você tá louco, me deixa do sufoco Vou te dar o troco e você vai ficar mal Vou fazer pirraça, vou te descer sem graça Vá passei comigo que você vai ficar no final Vá, vá, onde você vai? Segura o nosso rolê Quem gostou da mentir Mais sucesso Segura o nosso rolê Ensinação dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se eu sempre tive força, nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse? Que sabe, toda mãe! Pense em mim E me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez Mais uma vez eu te amo Mãozinha no céu Mãozinha no céu, maminha na mão Chora, chora, chora Mãozinha no forró O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente tente Pra que falar que namorar é perder o tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Junto no palácio da rede, soube o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos É você que vejo como eu queria E aí, gente Pense em mim E me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez E aí Pense em mim E me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez eu te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente tente Pra que falar que namorar é perder o tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Junto no palácio da rede, soube o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô A noite chega, eu fecho os olhos É você que vejo como eu queria E aí, gente Eu tô pensando em você O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez Eu quero te dizer, vem pra cá E me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez eu te amo Mais uma vez eu te amo Oh, maravilha, gente Que festa maravilhosa Que povo lindo Que energia fantástica Vocês não sabem A emoção Que eu e que eu e que todos nós O bonde do forró estamos sentindo Por estar presente nessa festa com todos vocês Quem tá gostando do bonde Mais uma música Mais uma música que aconteceu comigo As vezes as pessoas olham assim pra mim E falam Meu, esse cara deve ser um chato, um grosso Eu sou um cara que eu posso falar pra você Que eu tenho um coração mole demais Qualquer coisa eu tô chorando Eu me emociono muito fácil E essa música que aconteceu Exatamente comigo nessa história Pense no sofrimento Ali parado tomando uma cerveja Eu a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um dola e outro O cara só te beijava Nesse desespero entre o ciúme e a raiva Veio do palhaço que levou um fora Batei minha conta, olhei pra bandida Eu levei uma gaia, mas eu fui embora Agora vai meu batera Bora! Bora, boda, ré, amor É o furacão do Brasil Joga a mocinha pra cima Bate na palminha da mão Bora, boda, show É pra acabar com os corações Cheguei atrasado Com o encontro do amor Com alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minuto eu perdi você Feito bom em meu carro, rodei a cidade Pra ver se encontrava você por ali De repente eu entrei em um lugar qualquer Por coincidência você tava ali Fiquei te olhando enquanto ele te abraçava Você me flutando enquanto ele te beijava E nesse impasse morrendo de desejo sem poder Bora cantar, caixinhas! Ali parado tomando uma cerveja Eu a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um galho e outro Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um galho e outro O cara só te beijava Desse desespero e de ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Eu olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Oh, cai a ver, segura É o visto o teclador É o bandido, é o bandido É o bandido, é o bandido É o bandido, é o bandido Ao vivo Fiquei te olhando enquanto ele te abraçava Você me enfrentando enquanto ele te beijava E nesse impasse morrendo de desejo Todo mundo com a mão pra cima, fica bonito Ali parado tomando uma cerveja Eu a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um galho e outro O cara só te beijava Desse desespero e de ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um galho e outro O cara só te beijava Desse desespero e de ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Obrigado, Caxia do Sul Que festa linda, maravilhosa, viu? Dali, Laurinho Ai, ui, ui Esse é o som De um bonde do forró pra tocar na sua festa Quer ver só? Dali, bonde do forró Rodrigo Sanfoneiro com medô de buchada de bode Simbora direto do Ceará Nozinhas pra cima, hein? Tchau! Ah, ah, é um bonde do forró de presente pra você Pro Brasil ver a festa de Caxia do Sul Foi rabichado e irado por essa mulher Ela vem que mora no meu coração Doida quando fala de paixão Ela é carinho, ela é meu guia, é meu xodó Doida pra me levar no forró Chamegui rebola no fórum do Sanfoneiro Ela balança, puxa, dança, me sacode Fura do jeito que pode quando o caba mete o dedo Vai me puxando, revocando e peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado e peneirado Eu me impresso, eu me acabo gastando a sala do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Cadê? Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim Canta aí! Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Esse cara vai pra grafútil É o nome que dá pra fome Tô rabichado e irado por essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração Doida quando fala de paixão Ela é carinho, ela é meu guia, é meu chão Doida pra me levar no forró Chama e me rebola no fórum do sanfoneiro Ela balança, puxa, dança, me sacode Fura do jeito que pode quando o caba mete o dedo Vai me puxando, revocando e peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me percebi e acabo gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui É fonte do vojó, tem esse no valeu bonito E tá levando Tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Eu tô que tô doidinho, tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui É fonte do vojó, na sua peça Assim tá bom demais Tramponeiro apaixonado Dita pipoca Quem gostou dá um grito Só tem música bonita Dá-lhe DJ Malu Também com aquela cabeça Você tá fingindo de boba Você já sabe que eu já tenho outra Então por que tá duvidando? O tempo todo fica me flertando Você não quis ficar comigo Então por que tá agindo assim? Te deu um sonho mais bonito e você só pensou em mim Não acho que eu agi errado Não vê que eu tô apaixonado Tô completamente vidrado Por outra paixão E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra mim Vai, vai, adeus e chora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra mim Vai, vai, adeus e chora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Você tá fingindo de boba Você já sabe que eu já tenho outro Então por que tá duvidando? O tempo todo fica me flertando Você não quis ficar comigo Então por que tá agindo assim? Te deu um sonho mais bonito e você só pensou em mim Não acho que eu agi errado Não vê que eu tô apaixonado Tô completamente vidrado Por outra paixão E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra mim Vai, vai, adeus e chora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra mim E chora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Você não quis ficar comigo Então por que tá agindo assim? Te deu um sonho mais bonito e você só pensou em mim Não acho que eu agi errado Não vê que eu tô apaixonado Tô completamente vidrado Por outra paixão E agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra mim E chora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Agora me pede, pelo amor de Deus, pra voltar pra mim Vai, vai, adeus e chora e fala que tá com saudade Meu Deus do céu, tem piedade Quem gostou, dá um grito aí Beijo, me liga, viu? Beijo, me liga Que a gente fica Mas sem compromisso Beijo, me liga E se cai a ficha Para deixar disso Quem tá feliz Tira o pé do chão Sai, sai, sai Eita, noite no corró Sempre que me pede pra ficar eu fico Sempre que me pede pra ligar eu ligo Ligo pra você Não posso te falar que eu te amo Não posso te falar que eu tenho plano Junto com você Me fala que tá com saudade Que tá da solitude E aí? Mundo de assunto Quando fala sério do meu coração Beijo, me liga, todo mundo Beijo Que a gente fica Mas sem compromisso Beijo, me liga Beijo, me liga E se cai a ficha Para deixar disso Quem tá feliz Só duvidou Cadê a galera do camarote? Sempre que me pede pra ficar eu fico Sempre que me pede pra ligar eu ligo Ligo pra você Não posso te falar que eu te amo Não posso te falar que eu tenho plano Junto com você E fala que tá com saudade Que tá da solidão Mundo de assunto Quando fala sério do meu coração Beijo Que a gente fica Mas sem compromisso Beijo Beijo, me liga Beijo, me liga E se cai a ficha Para... Só vocês agora comigo Quero ouvir Beijo, me liga Que a gente fica Mas sem compromisso De novo Beijo, me liga E se cai a ficha Para... 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 E quem gostou faz barulho aí Vem pro bode do porró, negueis! Vem pro bode do porró, negueis! Vem pro bode do porró, negueis! Sai, 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 sai! Obrigado! Vem pro bode do porró Lala, lalei, todo mundo vai dançar Eu sei, eu sei, tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda sem parar Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda Essa noite eu vou curtir Vou dançar e agitar Vem pro bonde do forró E o lanchito vai rolar Agora eu quero ouvir Essa galera gritar A gritar Bate na palma da mão Vai descendo até o céu Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda sem parar Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda Todo mundo tá aqui Só falta você entrar Apaga a luz e aumenta o som Só que o lanchito vai rolar Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Agora eu quero ouvir Essa cabra é o gritinho da galera Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Vai descendo até o chão Sai do chão, sai do chão Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda sem parar Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda sem parar Vem pro bonde do forró, vem, vem Pro bonde do forró, joga, joga Joga a mãozinha pra cima e sai do chão Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda sem parar A noite toda sem parar Vem pro bonde do forró, la 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 lei Todo mundo vai dançar, eu sei, eu sei Tem um uísque e cerveja pra gente beber A noite toda Joga a mãozinha pra cima e sai do chão Obrigado gente, obrigado pelo carinho